O nosso objetivo aqui nessa conferência, nossa expectativa, é de que no lugar de trabalhador, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas, a gente possa avançar na implementação daquilo que já está previsto nas regulações que ainda não foram possíveis de serem implementadas. A gente entende que o SUAS hoje já tem um nível de regulamentação, de legislação, de institucionalidade muito bem proposto e o que nós precisamos agora, de fato, é conseguir implementar. Um exemplo bom disso é a mesa de negociação, que nós ainda não temos, a gestão do trabalho nas estruturas, nas secretarias. Então, esse ano que a gente participou em Código Fórum Nacional dos Trabalhadores com SUAS, a gente vem discutindo, mobilizando a categoria para que isso possa ser implementado. Então, estamos aqui na conferência com esse objetivo, mobilizando e fazendo paler e acreditando que o aprimoramento do SUAS só vai ser possível com o protagonismo e a participação dos trabalhadores. Nós somos atores fundamentais nesse processo e estamos aqui cumprindo essa função.